Porque um conflito generalizado por aí, né, professor, poderia significar até uma enxurrada de muitos refugiados para outras partes da Europa. É, a tensão naquela parte ali que era antiga União Soviética, e na verdade por isso tem um ressentimento muito grande contra a Rússia pelo período de União Soviética de uma parte dos ucranianos, ela vai continuar crescendo, eu acho. Até porque o centro é um espaço de disputa. A influência sobre a Ucrânia está sendo disputada, não somente pela União Europeia e pela Rússia, mas também os Estados Unidos jogam um componente importante nessa disputa. Os Estados Unidos não se sentem confortáveis com a Rússia continuando a crescer, quando a Rússia continuando a ser uma potência, digamos assim, num cenário global. Então os Estados Unidos tentam de várias formas se inserir naquela região. E essa disputa e esse arco de crises que se estabelece na Ucrânia, ele não é agora de 2013, 2014, ele começa lá na Revolução Laranja, que teve uma grande participação estadunidense em formatar uma revolução midiática que derrubou um governo que era pró-Rússia. Naquela época, em 2002, se eu não me engano, em 2003, derrubou um governo que era pró-Rússia. Agora de novo nós temos uma grande participação. O problema é como a Europa, o que a Europa tem a oferecer, o que a União Europeia tem a oferecer agora para a Ucrânia. Eles têm energia para dar custo barato para a Ucrânia, como a Rússia faz. Eles têm uma série de acordos comerciais já sedimentados, como a Rússia tem, com boa parte dos ucranianos. Essa disputa, ela é uma disputa muito de propaganda, é uma disputa que vende essa ideia da liberdade individual que o professor comentava antes. Está sendo prometida para a Ucrânia um status de uma liberdade, de um liberalismo que ela até então não conhece tão bem. E que essa entrada da Ucrânia no mundo mais liberal, a partir do final da União Soviética, ela se deu de uma forma bastante traumática e com muitos problemas. Problemas, inclusive, sociais, que antes não existiam, como, por exemplo, o aumento da criminalização, a falta de ensino público de qualidade, a falta de atendimento médico de qualidade. Isso é uma coisa que decaiu com o passar dos anos dentro da Ucrânia. O liberalismo promete a individualidade, promete a liberdade do indivíduo e tudo mais. Mas, para o conjunto da população, ele não traz todas essas benesses. E ele pode ser explorado, curiosamente, inclusive pelas forças de direita, como está sendo agora. Agora, professora Luísa, essa simples questão que começou de adesão econômica à União Europeia e já se transformou em um grave problema geopolítico, esse conflito pode dividir a Ucrânia? Primeira pergunta. E a segunda, até criar isso com o professor Nilo, um problema energético para toda a Europa, já que o próprio presidente ucraniano estaria negociando descontos sobre o preço do gás fornecido. É, veja que se para nós, noticiário, a questão da Ucrânia nos aparece como um problema político, de fato, talvez o principal problema seja a questão econômica, ou geopolítica, na medida em que o que em grande parte importa são as relações econômicas. A União Europeia também tem limites para se expandir progressivamente mais e mais, porque a adesão de novos países também tem implicações, não é só a soma, por vezes pode ser também no sentido econômico de subtração. Na medida em que países que, vamos dizer, sugam mais da União Soviética do que contribuem, você pode dizer, bom, desculpe a União Soviética, a União Europeia em relação a esses países periféricos, quais o interesse da União Europeia é agregar em mais e mais países. Por vezes pode ser um discurso facilmente vendido pela mídia, de que interessa a União Europeia. Eu acho que existem interesses limitados. A própria Alemanha tem interesses limitados na expansão da própria União Europeia, na medida em que não há só ganhos quando novos países aderem, além disso, há também, não prejuízos, mas dividendos a serem repartidos. Uma das grandes questões é que a Alemanha até hoje funciona, não o que dizer a União Europeia, como uma boa empresa capitalista. Repartir na medida do necessário e concentrar na medida das suas benesses. E essa é uma das grandes crises da União Europeia, é que a Alemanha é cerrada sobre os seus interesses e a partilha é muito limitada do que diz respeito às suas possibilidades. Mantenha uma hierarquia no cenário europeu, onde a Alemanha tem a primazia sobre os demais. Então, para a gente não imaginar, a União Europeia é a democracia, a igualdade absoluta entre as nações. Não é bem assim, especialmente do ponto de vista econômico. Mas em relação ainda à Ucrânia, vai dividir ou não vai dividir o que vai acontecer para o futuro? Eu diria que muitas das anunciadas revoluções, por vezes, não resultam naquilo que até os seus protagonistas defendem ou propõem. Por vezes, aquilo que resulta é muito diverso daquilo que aparentemente está anunciado no momento daquilo que está ocorrendo. Isso podemos pensar na Revolução Francesa do século XVIII, podemos pensar em outras revoluções que, por vezes, anuncia, tem uma certa orientação ideológica, econômica, mas, com o passar de poucos anos, a direção modifica substantivamente. Sobre isso que o professor comentou, a gente pode dizer que também golpes, eles são pensados de uma determinada maneira e eles acabam depois tomando uma outra direção. Se a gente for pensar no golpe que foi realizado no Brasil em 1964 e a gente vê que as lideranças civis desse golpe foram rapidamente ou logo depois, todas elas alijadas do projeto, Lacerda foi limado, Magalhães Pinto foi limado, Adhemar de Barros foi limado, nenhum deles esperava que fosse durar isso num regime militar de 21 anos de duração. Todos eles achavam que os militares fariam intervenção cirúrgica e conduziriam um líder da elite, das antigas oligarquias ao poder. E o que aconteceu aqui não foi isso. O golpe se perdurou e essas pessoas que apoiaram, articularam o golpe, acabaram todas elas fora do projeto. Agora, o que representaria se a Ucrânia realmente conseguisse conquistar a tão sonhada liberdade em relação a outros países, professor Cláudio? O que aconteceria se a Ucrânia conseguisse sonhar a tão conquistada liberdade em relação aos outros países? Porque até hoje, de certa maneira, é dependente da Rússia, não deixa de ser. Eu não veria, assim, essa liberdade. Tu fala assim como uma liberdade, assim, que a Ucrânia ficasse um país... Econômico e social. ...estado, nação, econômico e social. Não, eu não vejo isso. Acho que sempre vai ter o fantasma da Rússia por trás ou o fantasma de alguma superpotência, assim, incidindo ali em cima. Inclusive, tem um professor que lançou um livro, chama-se A Segunda Guerra Fria, que ele vai defender esse ponto de vista. Eu não me recordo agora o nome desse professor, depois eu te passo. Mas, tipo, ele vai sustentar que esse tipo de revolução ou de golpe, acho que a gente podia até, de repente, começar a pensar na diferença entre revolução e golpe. Mas, tanto falando, assim, nesse caso da Ucrânia, como na Primavera Árabe, como movimentos que acontecem no resto do mundo, que existe uma orquestração por trás disso tudo, assim, de interesses de outros países, como se fosse realmente uma Segunda Guerra Fria, na qual a Rússia estaria participando. Eu vejo também uma perspectiva ideológica na sua apresentação daquilo que você sonha com a Ucrânia no futuro. Ah, enfim, a sonhada liberdade da Ucrânia. Isso é uma perspectiva, uma ótica, retórica, assim, um discurso, essa é uma posição que você tem diante do conflito. Só um comentário. Caso acontecesse, né? Se caso acontecesse, que impacto teria? O que significaria essa liberdade, né? Porque a gente passou pela Primavera Árabe. Por acaso, o Egito, com a Irmandade Muçulmana, com o Murci, agora a Líbia, que desapareceu, assim, da mídia, né? Que depuseram o coronel... Que agora que todas as empresas de petróleo estão fazendo os negócios de acordo como elas queriam lá dentro da Líbia, a gente não ouve mais falar nada da Líbia. Deve ser a plena democracia que se instaurou na Líbia, sem o Gaddafi. Perfeito, assim, né? É desse ponto de vista, a semelhança da Líbia, do Egito, de outros países lá no norte da África, também a Ucrânia, ela vai ser sempre um país periférico... Bom, sempre. Continuará, nos próximos anos, nas próximas décadas, um país periférico em relação ao capitalismo hegemônico, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, seja do Oriente, mesmo da China. Um país periférico. Então, portanto, economicamente e, por consequência, uma certa dependência política ela terá. Então, portanto, a sonhada autonomia sempre será relativa às suas condições de geopolíticas nas quais esse país se situa. Viu? Até o senhor usou a palavra sonho. Nós vamos para um rápido intervalo no programa Mobiliza e voltamos em seguida hoje falando sobre o avanço da extrema-direita em todo o mundo. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, em debate, o avanço da extrema-direita na política internacional. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão. E você pode interagir com a gente pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br Nós falamos aqui sobre alguns países que estão agora em voga, onde estão acontecendo vários conflitos, mas o avanço da extrema-direita aqui na América Latina especialmente. A Venezuela, por exemplo. Muito se fala sobre a intenção do governo dos Estados Unidos de criar uma crise política. De que maneira? Introduzindo algumas pessoas, que eles chamam de agentes provocadores, enfim, que estariam infiltrados nas manifestações, nos protestos de rua, e que teriam por objetivo provocar uma onda de violência. E segundo algumas publicações mensais, o objetivo seria exatamente esse, entre aspas, solapar a estabilidade e a força econômica, política e militar de um Estado, sem recorrer ao uso da força, mas provocando medidas violentas. Professor Nilo, o que conhecimento o senhor tem sobre essa participação, já que o senhor comentou por algumas vezes, dos interesses dos Estados Unidos? Eu acho que historicamente esse tipo de golpe, ele vem sendo feito ao longo da história da América Latina. O golpe nunca começa com uma intervenção militar bolada. O golpe começa sempre com uma... gerar uma intranquilidade dentro do seio da sociedade, fazer infiltrações, fazer campanhas midiáticas muito fortes, não necessariamente com a participação apenas do governo norte-americano, embora às vezes a gente não saiba onde começa o governo e onde começa a empresa norte-americana envolvida nos assuntos. Às vezes os caras... as autoridades norte-americanas são autoridades, mas ocupam grandes postos dentro de empresas, eles têm interesses particulares e estão dentro do governo. Isso historicamente acontece. Então, eu acho que existe sim algum tipo de interesse norte-americano. A questão da Venezuela, ela é mais do que uma questão social, ela é mais do que uma questão de defender a liberdade que os Estados Unidos fazem. Existe ali um componente que ninguém vai negar, que é o petróleo. É o país que tem maior quantidade de petróleo na América do Sul. É um dos maiores da América. Eu acho que tem petróleo atualmente. Os Estados Unidos já tiveram muito, mas já gastaram muito. Então, a intervenção norte-americana, ela está lá, sem dúvida. Houve aquela tentativa de golpe ainda na época do Chávez, que teve uma grande participação norte-americana, uma grande participação midiática. Foi um golpe quase que televisivo apenas e acabou depois sendo... houve o contra-golpe, ele foi reconduzido ao poder. Existem abordagens, inclusive, de norte-americanos favoráveis ao Chávez. Procurem lá os documentários do Oliver Stone, para ver o que ele diz sobre o que acontece em termos de democracia dentro da Venezuela e como ela está sendo combatida. Eu acho que existe uma grande insatisfação de camadas que perderam alguma parte do status e têm medo de perder mais. Agora, os emergentes dentro da Venezuela, acho que ainda apoiam este governo. Os Estados Unidos fazem o seu papel de estabilizar um governo que lhes é hostil, é hostil aos seus interesses, para talvez tentar conduzir uma oligarquia mais favorável aos seus interesses, ou seja, ao petróleo na Venezuela. Como é que o senhor vê, professor, essa situação? Da Venezuela? Da Venezuela. E até a própria posição do presidente Nicolás Maduro. Existe aí uma polarização que pouco ajuda para o desfecho positivo para os cidadãos comuns venezuelanos. De um lado, temos um populismo que beira ao autoritarismo, na medida que apela para o exército no sentido de controlar as insatisfações populares, especialmente dos estudantes, e de outro lado temos uma classe média que sonha voltar ao poder no sentido de demarcar de forma mais clara e nítida uma hierarquia social. Mas existe uma outra questão da Venezuela, que não é só uma questão política, que é a questão econômica. Por vezes se diz que um país pobre não tem recursos econômicos financeiros para o seu desenvolvimento. paradoxalmente, na Venezuela, a questão do petróleo lhe dá uma infinidade de dólares, que se chama dos petrodólares. Porém, nem mesmo com o governo popular, isso resultou numa capacidade política do desenvolvimento da economia interna, no sentido da expansão da agricultura moderna, da expansão de novos empreendimentos na manufatura, na produção de bens duráveis na Venezuela. Então, veja que, e essa é também uma das suas crises, a ausência de um projeto que foi incapaz de desenvolvimento interno, no sentido de depender menos dos dólares para, por exemplo, financiamento das políticas públicas. Então, desse ponto de vista, é paradoxal o caso da Venezuela. O senhor concorda, professor? Eu concordo com o que o professor falou. Acreditaria, sim, que muito também da situação da Venezuela tem a ver com essa questão. Hoje em dia, nas últimas décadas, a democracia virou um valor em si. A democracia é usada como justificativa para ações militares, para tudo quanto é tipo de intervenção. Então, vamos lá.